Ao invés de a gente usar bolinha de Big Pog, a gente vai usar bolinha de uso, gente. Meu Deus! Aqui estamos mostrando cada um de seu valor e vamos ver quem vai capturar mais com esse jogo. No vídeo anterior, eu vim de R$92,00 e Fernanda R$11,00. Então agora vamos ver como é que é o que eu vou ganhar da licença. De Big Pog, gente. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para a gente bater na sua meta de meio milhão. Então bate a meta. Vamos lá, gente. Se inscreve. Vamos separar as bolinhas de Big Pog. 2, 4, 6, 8, 9. Cada uma tem 9 bolinhas. Então vamos lá. Cada uma tem 9 bolinhas e vai ser uma rodada. Você começa, Fernanda. 2, 5, 6, 1, para fazer com as bolinhas. Saiu. Now. 2, 5, 7, 8, 9. 2, 7, 8, 9. 2, 5, 7, 9, 9, 10, 10. Oh, de novo. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Meu Deus! Último, hein? Último! Meu Deus! Gente, estou com medo, hein? Esse aqui vale R$2,00. Vamos ver. Nenhuma. Esse aqui vale R$20,00. Aqui, eu vou pedir R$3,00. R$20,00, R$40,00, R$60,00. Aqui, vale R$5,00. Tenho R$10,00, hein? Tenho R$70,00 até agora. Aqui, vale R$1,00. Gente, comprei R$70,00. Torça por mim, hein? E agora sou eu. Vamos lá. Minha irmã fez R$70,00. Preciso fazer mais de R$70,00. para conseguir ganhar, hein? Então, torça por mim. Moneta também. Uh, caiu também. Vai! Uou! Ei! Uh! Uou! 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 Última bolinha. Aqui, ó. R$2,00. Tem uma bolinha. Estou com R$2,00. Aqui, R$20,00. R$22,00. Nada! E também, nada! Pessoal, dessa vez eu perdi... Êêêêêêê! Eu fiz r$22,00. E a Fernanda fiz R$70,00. Mas deixa bastante like que vai te fazer uma nova rebote. Então, deixa um like aí. Beijo! Tchau! Tchau!